Super Vicky Uma distribuição Fox Film Max She is fantastic Made of plastic Microchips here and there She's a small wonder At ensondo Zeiten 맞아요 O Valentão E agora eu já sou mãe E cozinho com a minha pequena Robô Mas eu sinto como se você fosse Mesmo minha filha E eu gosto muito de você Eu gosto muito de você Obrigada Vicky Não tem de que Por favor põe a farinha na vasilha Tá bom A farinha está na vasilha Obrigada Oh Vicky Eu acho que deveria tentar Explicar melhor Puxa O Ted já chegou Ele adora esses biscoitos Quando eu era pequeno ele não comia guloseimas feitas em casa A mãe dele era um desastre Na cozinha Oi meninas Oi querido Eu trouxe Eu trouxe uma flor para outra flor Obrigada Eu falava da outra flor Aquela que vive no meio das massas Uma flor para outra flor Obrigada Não tem de que Oh pra você também querido Obrigada A flor vive no meio das massas Oh Oh Não foi bem isso que ele quis dizer Vicky Oh É então O que mais você aprendeu com a mamãe hoje Vicky? Quando era pequeno o senhor quase não comia guloseimas feitas em casa É verdade A sua mãe era um desastre na cozinha Sabe Sabe o Ernie pensa que ele é durão Mas ele é um covardão Um filhinho de mamãe Tá me deixando nervoso garoto Jamie Se ele te matar posso ficar com a luva de beisebol Sabe eu não tenho medo desse palhaço Até a minha prima Vicky pode cuidar dele Hahahaha Esse boba já riliu cerrado no meio Hahahaha Vicky mostra a ele Mostrar a ele Hahahaha Ah não me machuque Hahahaha 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 Ei para aí Ei para aí Me põe no chão Peça por favor Por favor Isso mesmo É assim que se deve falar com o grande Jamie Jamie Vicky pendura ele ai mesmo Puxa Eu não acredito nisso Verdade Vicky mostra ao Ernie o seu soco Ernie Esse é o meu soco Hahahaha O que que é grande Jamie É só dizer que eu faço Primeiro eu devolvo o nosso dinheiro Eu devolvo Devolvo sim Tommy Fica com o meu também Hahahaha 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 Pode ser ele Vicky Hahahaha Agora deu fora daqui Ernie Não volte nunca mais Hahahaha Não se preocupe Eu prefiro ir para a lua E se voltar é para lá que você vai Hahahaha Hahahaha Pode largar Vicky Hahahaha Nossa essa menininha deve ser de outro planeta Hahahaha 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 É hora de entrar Vicky Tchau 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 Tchau